Aqui é o início do jogo de Pop Playtime 3, e parece que encontramos o esconderijo secreto do Catnap no início do jogo. Será que podemos chegar lá? Onde será que podemos encontrar o Catnap escondido? Será que podemos bugar o Catnap na área do pesadelo? E o que será que tem fora da área do berçário? Vou bugar o jogo e descobrir. Vamos ver isso agora! Bora, 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 bora. Cara, estamos aqui no início do jogo de Pop Playtime 3, cara, e já vou mostrar pra vocês o esconderijo onde fica o Catnap, velho. A primeira aparição do Catnap é um lugar muito específico, e eu vou mostrar pra vocês onde que é, cara. Nós temos que passar por esses dutos aqui, por essas passagens secretas. Tem esses cilindros aqui que a gente tem que pular rapidinho, não sei se isso é um cilindro ou não. Passando por aqui, cara, esse Catnap, ele se esconde em vários lugares diferentes. Mas tem o primeiro lugar que ele aparece, que é logo depois dessa porta aqui, cara. Eu vou pausar o jogo, vou usar o hack pra ver em que lugar que ele vai entrar, velho. Ele vai passar por um duto de ventilação. Ixi! Ué! Não morri! Como assim que eu não morri ali, cara? Nossa, primeira vez que eu passei isso, velho. Vocês estão vendo isso ao vivo? Beleza, chegando perto do Catnap eu vou pausar o jogo. Ele vai passar agora. Olha lá, olha lá, pausei o jogo, pausei, cara. Olha, dá pra ver a cauda dele ali na frente, cara. Se você gosta do Catnap, não esquece de se inscrever agora no canal que eu vou fazer um monte de vídeo de Pop Playtime 3. Olha só, o Catnap é muito grande, ele tem a cauda gigantesca, isso vocês já sabiam. Mas ele entra nesse duto aqui logo no início do jogo, quando a gente tenta passar por essa plataforma. E olha só a cara dele, velho, passando. Ele não muda a cara, velho. É sempre essa mesma cara aterrorizante que ele faz. A gente tá aqui do outro lado, vocês podem perceber que a gente não tem corpo, né? A gente só tem as duas grabbacks andando no meio do nada. E eu vou despausar o jogo pra saber onde o Catnap vai, velho. Vamos lá, despausei o jogo agora. Ele vai subir devagarzinho. Olha só, olha só, olha só ele subindo, velho. Subi mais um pouco. O rosto dele não muda, vamos ver se ele vai desaparecer ou se ele vai pra algum lugar diferente. Vamos ver. Ele atravessa... Ixi! Ele atravessa o duto de ventilação aqui em cima, só que ele simplesmente desaparece, velho. Olha só. E vamos ver se esse duto tem alguma coisa interessante, vai. Eu vou ligar aqui a luz. Cara, parece ser um pedaço do duto, velho. Vocês podem perceber que aqui na frente já não tem mais nada. É como se fosse a parte de fora do jogo, o famoso Void, cara. Olha só o tamanho dessa área da fábrica, cara. Lembrando que a gente tá... Deixa eu ver onde a gente tá. Ah, nós estamos aqui, ó. Vocês sabem muito bem que a gente tem que puxar essa plataforma pra poder passar pro outro lado. E a gente tá aqui, velho. E aqui já é muito, muito grande, velho. Olha só o tamanho disso aqui. A fábrica é gigantesca. Mas o Catnap não está naquele duto, velho. Ele simplesmente desapareceu. Aqui nós temos alguns cilindros também, onde a gente passa pelas plataformas, beleza? O lugar é bem grande mesmo, cara. E coloca nos comentários se vocês querem que eu explore algum lugar diferente, velho. Beleza, beleza. Chegamos aqui. Este é um dos momentos iniciais onde o Catnap aparece, cara. Eu vou destravar a câmera pra saber o que vai acontecer com a gente. Vocês podem perceber que eu consigo pausar o jogo e olhar para o Catnap, cara. Olha só ele arrastando a gente, cara. Apesar de que nós não estamos aqui, necessariamente, né? O que está aqui é o nosso Grab Pack. Mas olha só a cara do Catnap enquanto está arrastando a gente no início do jogo, cara. Eu vou até deixar uma luz mais forte pra vocês enxergarem ele. Cara, olha só como ele tá, velho. Meu Deus, ele é muito grande. E se vocês lembram bem, essa é a sala em que a gente aparece logo depois de subir esse coletor de lixo, cara. Eita, tá difícil de mexer aqui, beleza. Ó, eu vou despausar e vamos ver o que vai acontecer com ele. Se ele vai fugir, se ele vai ficar parado, o que vai acontecer. Ou até mesmo se ele vai entrar em algum esconderijo, velho. Ó, eu vou clarear um pouco mais ele pra vocês verem como ele é. E olha só, cara. Ele é todo peludo. Ele é todo peludinho. Ele tem o colarzinho de Catnap aqui, ó. Vocês podem perceber que a lua também tá aqui. Ele é até bem feito, velho. Vocês gostaram do Catnap desse jeito? Coloca nos comentários. E aqui, ó, na barriga dele tem um zíper, cara. Olha só. É realmente um pedaço do zíper como se ele estivesse usando uma roupa mesmo, cara. Como se tivesse alguém aqui dentro, mas que é impossível, né? Na verdade, não existe ninguém desse jeito. Mas o Catnap é bem grande e vocês podem perceber que as garras dele também são bem afiadas. Olha só o tamanho dele. Os braços dele e as pernas são longas. Ele tem uma cauda gigantesca também. E ele é todo roxo, tirando, claro, o colar dele de lua, cara. Beleza. Agora eu vou despausar o jogo e vamos ver o que vai acontecer com o Catnap, cara. Eu vou pausar e despausar devagar, ó. Ele abre a comporta de lixo com a pata dele, beleza. Aqui, nessa parte, ele tá arremessando a gente. Ó, vocês podem ver, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. O Grab Pack tá aqui, velho. O Grab Pack tá aqui. Significa que a gente ainda tá aqui, beleza. Quando a gente cair, eu vou pausar o jogo de novo. Vamos ver. Ele vai arremessar a gente. Beleza. O pescoço dele simplesmente estica, né? Olha só isso. Meu Deus, o pescoço dele tá gigantesco, velho. Deixa eu tirar uma bota disso aqui. Ficou muito bom. Cara, olha só a cara do Catnap quando ele vai olhar pra gente aqui no começo, velho. Vou até tirar outra foto aqui pra ficar bem diferente. Olha só que legal. Beleza. Aqui, ele tá olhando pra gente, né? Normal. Vamos despausar agora pra ver o que vai acontecer. Ele olha pro lado esquerdo, cara. É só como se alguma coisa estivesse chamando a atenção dele. E ele simplesmente desaparece, velho. Ele some. Ele só some, velho. A porta do coletor de lixo, ela fecha automaticamente, sei lá como. E o Catnap simplesmente some nessa área. Mas vocês podem ver que nada muda na área. Nem o Catnap mostra o esconderijo dele, nem nada do tipo. Beleza. Então o Catnap ali, ele simplesmente some e não acontece nada. Agora, vamos voltar pro nosso personagem, porque nós estamos prestes a ser esmagados. Cara, e uma curiosidade muito engraçada é como que a gente vai ser esmagado aqui, velho. Eu vou destravar a câmera pra olhar o que acontece enquanto a gente tá sofrendo aqui, cara. Vamos ver. Olha lá, as portas se fechando. Olha lá. Nossa, cara, realmente é um compressor gigantesco que tem aqui, velho. Olha só isso. E a gente tá ali no meio. A gente tá ali no meio. As portas tão fechando, tão fechando, tão fechando. Nossa, já era. Meu Deus. Game over total, cara. Eu sempre tive curiosidade pra ver de outro ângulo o que que poderia acontecer, ó. Até bugou o jogo. Beleza. Pelo menos vocês viram que o Catnap desaparece, né, velho? Subindo mais um pouco, cara, vocês podem perceber que nós estamos aqui na área onde o trem acabou colidindo, né, velho? Onde é praticamente o começo do jogo e o fim de Pop Playtime 2. Eu vou destravar a câmera pra descobrirmos se tem alguma coisa aqui do Catnap, cara. Vamos ver. Aqui tem o trem pegando fogo, tá tudo destruído, mas se vocês andarem um pouco mais pra frente... A gente pode... Olha, tem continuação aqui, cara. Uma continuação aqui na frente. O trem onde nós estávamos aqui no Pop Playtime 2. Beleza. Work Area. E aqui na frente, pra vocês perceberem o que é, é a entrada do berçário, né? Até aí tudo bem. Só que vocês provavelmente não viram ainda o que deve ter em cima do berçário, cara. Vamos dar uma olhada. Cara, o berçário é muito, muito grande, velho. Olha só o tamanho disso. Aqui nós temos... Ó, o trem ainda nem chegou. O trem ainda nem chegou, velho. O trem não tá aqui, não. Beleza. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa do Catnap aqui nos esconderijos. Beleza. A gente tem aqui essa parte que a gente faz o puzzle, né? Seguindo mais um pouco nessa porta tem as câmeras de segurança, beleza? Aqui na frente tem o túnel. Eu vou até o final do túnel, porque nós estamos aqui, ó. Onde tá o trem. Eu vou até o final do túnel e vou atravessar a parede pra ver se tem alguma coisa e se o Catnap escondeu algo de nós aqui, velho. Vamos ver. Seguindo mais um pouco, nós tá... Uh, tem continuação mesmo. Tem continuação, velho. Pera aí, pera aí. Deixa eu ligar as luzes aqui. Eu vou deixar uma luz dessa na nossa cabeça pra gente poder enxergar. Uh, beleza. Cara, estranho porque a gente não tem acesso a essa parte do jogo. Por que será que eles fariam uma continuação? Cara, olha só isso. Dá pra ver... É, realmente não tem... Não dá pra continuar daqui, velho. Não dá, não dá, não dá. E vocês podem perceber que a parte lá do coletor de lixo, ela já saiu. Olha só, não tem mais nada. Só tem essa área aqui mesmo, velho. A área do trem e tudo mais. Então aqui é uma área só. E aqui tem o elevador. Eu vou tentar chamar o elevador primeiro. Eu acho que ele tá lá no final. Uma curiosidade. Vamos ver o que tem até o final ali, velho. Vamos lá. Chegando até o final aqui do túnel, onde leva a gente pro berçário, cara. Vocês podem perceber que realmente não tem... Parece que não tem nada demais por aqui, velho. É só realmente uma parte da fase. Vamos continuar, então. Beleza, estamos aqui na área do elevador, cara. Eu vou mostrar uma coisa bem engraçada pra vocês. Olha só, eu vou ativar aqui os dois... As duas alavancas. Nós vamos entrar no elevador. Eu vou usar o meu rack dentro do elevador, cara. Isso não pode ser feito, cara. E olha só o que vai acontecer. Nós estamos parados aqui. O Eliott vai começar a conversar com a gente, né? Eu vou destravar a câmera. O elevador vai continuar andando. Óbvio, né? Mas... O que vai acontecer vai ser bem estranho. Eu vou ativar de novo o personagem, o player. E nós vamos parar aqui na área do elevador, velho. Olha só onde a gente tá. O elevador tá indo embora e nós estamos parados aqui, velho. O risco que a gente tem aqui agora é de cair no Void. Então vamos tomar muito cuidado pra ver se a gente consegue chegar até lá sem cair no Void. Vamos ver se dá pra fazer isso. Ah, não! Ah, não! Era chão falso. Meu Deus. Caramba. Beleza, o elevador vai andar. Vou destravar de novo. Vou parar bem aqui na frente. Aliás, vamos fazer o seguinte. Eu vou andar junto com o elevador, só que eu não vou andar dentro do elevador, velho. Eu vou esperar o elevador chegar até o final e aí eu vou sair. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Porque se a gente andar por esse piso aqui, a gente vai acabar caindo no Void. Não é isso que a gente quer. A gente quer tentar explorar o lugar. Vamos ver se é possível sair com o player pra fora do elevador aqui na área do berçário, cara. Calma aí. Olha lá, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Beleza, eu vou soltar do elevador. Vamos ver se vai dar certo. Ó, eu vou soltar aqui, ó. Eu vou soltar aqui, vou soltar aqui. Beleza. Soltei. Opa! Uai! Nós voltamos! Não acredito, cara. A gente voltou pro... A gente voltou pra entrada do berçário. Não! Caí, cara! Nossa, é muito bugado. Cadê eu? Eu caí? De verdade? Ah, não. Eu só caí... Que lugar é esse? Deixa eu clarear pra ver que lugar que eu tô aqui, velho. Eu nem sei. Ó, se eu clarear um pouco, vocês podem perceber que eu simplesmente caí... É, eu caí num buraco aqui, né? Um buraco na entrada do berçário, cara. E eu já não vou conseguir sair daqui porque eu simplesmente buguei. Beleza. Estamos indo direto para o berçário, cara. Eu sei que vocês têm muita curiosidade de saber o que tem em volta do berçário. Vamos dar uma olhada? Cara, olha só isso, velho. O berçário é como se fosse uma grande esfera gigante, velho. Nossa, dentro de uma caverna. Cara, vocês sabiam disso? Coloca nos comentários. E a gente tá indo de bondinha até lá. E olha só o tamanho do lugar, velho. O berçário fica dentro dessa cápsula gigante, velho. Vamos dar uma olhada nessa cápsula pra ver se a gente encontra alguma coisa. Sei lá, eu não sei o nome disso. Ixi! Eita, nós entramos. Nós entramos, nós entramos, nós entramos. Ai, caramba. Nossa, velho. Eu não imaginava, velho. Eu não imaginava. Descendo mais um pouco, a gente consegue ver o berçário inteiro e a gente chegando de bondinho, velho. Nossa. Vocês sabiam que o berçário era um negócio dentro de uma esfera de ferro, cara? Coloca nos comentários. E é que nós estamos dentro do berçário, cara. Nós vamos daqui a pouco entrar na casa do Beer Hug, né? Pra saber se o Catnap se esconde lá dentro. Mas vamos dar uma olhada aqui no berçário, ver se tem alguma coisa diferente. Ixi! Aqui é a Playhouse, né? Beleza. Só que dentro da Playhouse, pelo menos nesse momento, não tem nada, velho. Tem alguma coisa aqui no cantinho. Deixa eu ver o que é isso. É só textura do jogo, eu acho, né? É pedaço de chão que acabou sobrando aqui. Acho que eles colocaram pra cá. Beleza. A Playhouse tá vazia. Se a gente olhar aqui essa casa do... Essa aqui é o quê? Ah, acho que é a escola, né? Deve ser a escola, provavelmente. A gente entra dentro da escola. Na escola tem até algumas coisas aqui. O corredor e tudo mais. Mas não passa disso. Olha só. Tá meio escuro, mas... Mas não passa disso. A escola é só até aquela parte ali. Depois que a gente entra naquele corredor, o jogo carrega, né? Então não tem como a gente ver mais nada. E aqui do lado esquerdo, nós temos a casa do Beer Hug, ou a casa da Pop. Eu não sei dizer pra vocês de quem que é, mas eu acho que é do Beer Hug mesmo. E aqui, olha só. Eu não sei se a gente tem acesso a essa parte no jogo, cara. Mas olha só. Tem o travesseiro da Kissy Missy. Tem alguma coisa ali atrás. Deixa eu clarear pra ver. Fechado. Bom, mas vamos entrar mesmo assim. As cercas têm o olhinho, olha lá. Vamos continuar seguindo. Aqui, nessa parte, nós não temos acesso, né? Beleza. Mas é só... É só a parte de trás da casa. Não tem muita coisa aqui, não. Aqui, lembrando que aqui é a casa do Beer Hug. Acho que é a segunda parte do jogo, né? Se eu não me engano. Seguindo mais um pouco... Passando aqui pela casa do Beer Hug. Se você subir na sacada, quem tem curiosidade de saber o que tem em cima da sacada, tem duas cadeiras... Um copo. E a casa toda desmontada, né, velho? Simplesmente... Na verdade, a casa... Só tem esse corredor aqui, ó. Que é o corredor que a gente acaba tendo aquela tela de carregamento. Depois disso, não tem mais nada. Aí o jogo carrega... Pra aquela próxima parte. Beleza. E aqui nós temos a loja de brinquedos, né? Se a gente seguir um pouco mais pra direita, também tem a parte de trás da loja de brinquedos, né? Beleza. Aqui não tem esconderijo do Catnap, mas tem... Uma parte aqui com um baú de... Um... Um caixão de lixo. Beleza. Subindo aqui na loja de brinquedos, tem... É, tem umas coisas meio perdidas, né? Como em todo o Pop Playtime, tem um monte de objetos perdidos. Aqui dentro... Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, tá muito escuro, velho. Peraí, peraí. Eu vou tentar entrar na loja de brinquedos aqui e clarear as coisas. Ó, eu vou... Eu vou deixar essa luz aqui pra gente poder ver. Cara, tem muita tralha aqui. Tem muita coisa que não tem... Não serve pra nada. É! A loja de brinquedos não tá carregada, tá? Só tem essa área aqui da loja de brinquedos, que é como se fosse... É um espaço pequenininho, né? Na loja de brinquedos. Não tem muita coisa na loja de brinquedos. Agora vamos ver... O escritório, cara. Antes do escritório, na verdade, tem esse parquinho, né, velho? Vamos dar uma olhada no parquinho. Aqui tem os... Os patinhos do hotstrap. Hotspot. Patinho do hotspot. Beleza. Descendo mais um pouco aqui na água. Tem nada? E descendo mais um pouco da água, tem aqui, cara. Deixa eu ver. Cara, será que a gente pode encontrar algum modelo escondido, igual no FNAF Security Breach? Porque quando a gente jogou o FNAF Security Breach, tinha alguns modelos de personagens voando no meio do void, cara. Mas eu acho que aqui, pelo menos nessa parte aqui, não tem. Deve ser porque, provavelmente, nessa área aqui... Ixi. Nossa. O... Olha e me chamou aqui do nada, velho. Que bugado. Beleza. Vamos entrar aqui no escritório pra ver o que tem aqui dentro. Calma aí. Escritório, beleza. Aqui vocês podem reparar que tem uns bonecos em umas cordas. Ah, aqui tem o quadro. Beleza. Seguindo mais um pouco aqui. Ah, aqui já tá o escritório. Mas aqui já não tem nada. Tá vendo, ó? É só a porta de ferro e mais nada. Ou seja, essa área do berçário, ela é apenas as casas, né? Você tem as casas aqui dentro do berçário. Mas você não consegue ver nada lá dentro porque não tá carregado, velho. Simplesmente é um lugar só pra gente poder andar. E eu acho que não tem nenhum monstro aqui. Nem o catnap, nem o esconderijo dele. Porque se tivesse, cara, a gente já teria visto ele a essa altura, eu acho, né? Aqui também a loja de brinquedos não tem. O único lugar que tem pra explorar agora é o esconderijo aqui onde nós temos aquela máquina de gás, né? Vamos ver. Beleza? Aqui a gente anda e depois a tela de carregamento começa a aparecer aqui. Né? Deixa eu ver se tem continuação. Não. Aí já... Aí já termina, velho. Olha só. Caramba. É tudo vazio mesmo. Agora nós vamos subir até lá em cima pra ver o que que tem lá no topo da esfera aqui do berçário, cara. Será que tem alguma coisa diferente? Vamos lá. Vocês podem perceber que eu estou me afastando aqui do berçário, tá? O berçário é essa bolota gigante aqui. Inclusive, tem alguma coisa aqui em cima brilhando, cara. Ah! Eu acho que é a iluminação do sol que eles colocaram. Vamos ver. Ah! É isso mesmo, eu acho, hein? Olha lá. Aqui tem o ventiladorzinho devagarzinho passando. Beleza. Se a gente estiver olhando de baixo a gente só consegue ver, ó. A gente só consegue ver o ventilador bem devagarzinho passando. E aqui seria o sol, né, cara? É o raios de sol que eles colocaram. Beleza. Vamos continuar subindo pra ver se a gente encontra alguma coisa naquela direção ali. Eu já estou vendo uns canos gigantes ali. O que é aquilo ali? Vamos ver. Chegando mais um pouco perto aqui, cara, vocês podem perceber que tem três tubulações. Aquela ali parece ser uma escada. Eu vou dar uma olhada pra ver o que é aquilo e tem mais duas aqui. Mas vocês podem perceber, cara, olha só como é que é o lado de fora aqui do berçário, cara. É muito grande. E é uma esfera como vocês podem perceber, né? Estamos chegando aqui no primeiro tubulação pra ver o que tem aqui dentro, cara. Ixi, peraí. Nossa, é como se fosse um... Não tem textura. Ah, não, peraí. Tem sim, tem sim, tem sim, tem sim. Deixa eu ver se eu consigo olhar. Cara, é um... É uma tubulação vazia, velho. A única coisa que dá pra perceber é que do lado de fora tem textura, mas do lado de dentro não tem absolutamente nada. É uma tubulação vazia. Vamos ver o que é aquilo ali que parece uma escada, velho. Aquilo realmente eu fiquei bem curioso pra entender. Beleza, beleza. Estamos chegando aqui, cara. Vamos dar uma olhada. Ah, cara. Isso aqui simplesmente é o... É o... É o caminho que a gente faz pra poder chegar no berçário. A diferença é que ele tá super longe, super distante do berçário, cara. Provavelmente alguém colocou aqui. Tá perdido esse negócio aqui, cara. Mas é... É a parte onde o elevador anda, velho. Beleza, então. Entendi. Tá bom, mas é meio estranho ele estar aqui tão longe, né, velho? O que será que é aquilo ali agora? Vamos ver. E chegando próximo essa tubulação, cara, vocês podem perceber que é mais uma tubulação que não tem textura, tá? Ela é bem grande, mas não tem nenhuma textura nela. Aliás, do lado de dentro não tem, né? O lado de fora é como se fosse uma tubulação mesmo. Mas realmente não tem nada demais. Eu acho que é mais essas coisas que tem aqui fora, cara. Já estamos aqui na casa do Beer Hug, cara. Onde o Catnab simplesmente coloca essa fumaça vermelha tóxica pra nos atacar, cara. A gente vai ter um monte de alucinação agora e vamos ver o que o Catnab está fazendo toda vez que ele aparece, cara. Eu vou destravar a câmera toda vez que ele aparecer pra saber o que acontece com ele. Inclusive, vou pausar o jogo também, cara. Vamos ver. Beleza. A primeira aparição do Catnab deve ser daqui a pouco, cara. Ele deve passar por algum canto aqui que a gente vai acabar descobrindo. Essa parte é como se fosse um pesadelo dentro do jogo, né? Vocês podem perceber que o lugar é todo estranho. A primeira vez que eu joguei isso aqui eu fiquei bem assustado. Vamos ver se a gente encontra o Catnab. eu vou começar a andar aqui e ver se ele aparece. Se ele aparecer eu vou pausar o jogo, cara. Vamos com calma. Beleza. Aqui ele ainda não aparece mas dá pra ver que ele já tem as garras dele aqui, velho. Ah, pera, pera, pera. Agora vai, agora vai. Agora, 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 agora. Pra cá. Nós temos que entrar num quarto, cara. Que eu tenho certeza que ele vai aparecer quando a gente estiver dentro de um quarto atendendo o telefone. seguindo mais um pouco. Beleza. Tamo perto. Tamo perto do quarto. Aí. Pra onde que é? Pra cá, né? Aqui, 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 ó. Vamos atender o telefone. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou pausar. Eu não vou olhar pra trás porque ele vai estar olhando pra gente. pausar. Você precisa correr. Pausei. 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 Meu Deus. O CatSnap, cara, olhando pra gente, velho. Ele até travou a ligação. Cara, olha só isso. Ha, ha, ha. Meu Deus, velho. Realmente é o CatSnap olhando a gente e tá todo ele aqui, velho. E vocês podem reparar que tem todo o corredor aqui. Peraí, vamos ver. Ele tá olhando pra gente. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Beleza. Agora eu vou destravar a câmera. Eu vou despausar. Vou virar pro lado e vou pausar de novo. Ó lá, ó lá. Ó lá. Vou andar um pouco. Ah, peraí. Eu não destravei a câmera. Aí. Peguei, 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 peguei. Pausei. Cara, meu Deus. O que aconteceu com o braço do CatNap? Ha, ha, ha. Meu Deus. O que que é isso, CatNap? Você tá bem, cara? Ha, ha, ha. Cara, olha só isso, cara. Meu Deus. Ele ficou completamente esticado aqui, velho. Que que é isso, CatNap? Que que é isso? Deixa eu tirar outra foto aqui. Nossa, velho. Eu não sabia que ele ficava tão assim. Beleza, muito bom. Agora a gente vai despausar. Beleza, a gente vai voltar ao normal. Beleza. Despausei. Vou entrar lá de novo pra ver. Ah, agora, agora ele sumiu, velho. Agora ele sumiu. Ah, beleza. Caramba, velho. Vocês viram? O CatNap ficou todo bugado, cara. Todo bugado. Vamos ver se a gente encontra mais uma... Ele vai vir mais uma vez aqui, se eu não me engano. Peraí, ele vai vir mais uma vez. Ele vai vir mais uma vez. Quando ele passar, eu pauso. Vamos ver se ele vai passar. Cadê ele? Cadê ele? Passa logo, gato. Cadê você? Cara, a gente tem que encontrar ele de novo, velho. Só pra ver. Ui. Onde ele tá? Olha lá, acho que ele vai passar ali. Será? Ui. Que susto, velho. Peraí, tem alguém batendo aqui mesmo? Deixa eu ver. Ixi. Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. Pausei, pausei o jogo, velho. Meu... Deus. Cara. Vamos ligar aqui. Meu Deus. O CatNap tá aqui, velho. De novo. Olha só a cara dele, mano. Deixa eu ver como é que ele tá aqui. Calma aí. Nessa parte, a gente tá lá do outro lado. Lá do outro lado e eles colocaram o CatNap aqui atrás, velho. Olha só isso. Ele tá simplesmente parado aqui. Cara. Dá pra ver as costuras dele e tudo. E tinha alguém batendo na porta também, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver quem tá batendo na porta. O CatNap a gente sabe que tá ali esperando a gente, né? Oh, dá até pra... Cara. Olha só. Olha só de longe o lugar. Meu Deus. É um corredor gigantesco. Nossa, cara. É muito grande aqui, cara. É como se fosse um labirinto mesmo. Porque a gente tá aqui, ó. A gente tá nessa parte aqui. Né? Eu acho. Aqui que a gente tá? Eu acho que sim. Tinha alguém batendo na porta. Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro. Calma aí. Vamos ver. Cara, será que a gente vai encontrar algum personagem aqui que tá batendo? Eu vi gente batendo na porta. Mas... Pode ser que a gente encontre alguma coisa aqui ou não. Vocês podem perceber que é um corredor gigante. As portas você não consegue entrar aqui no jogo, tá? Eu vou até clarear um pouco mais pra vocês. As portas você... A gente não consegue entrar, tá? Vocês podem ver que não tem nem como entrar nas portas, tá? Mas olha só. O corredor vai até o final. Tem uma lâmpada. Beleza. Tem uma lamparina aqui voando. Ótimo. Muito bom. Uma lamparina voando aqui. Deixa eu ver se a gente encontra mais alguma coisa. Aqui não tem nada. Ah, tá. Aqui não dá pra passar pelo jeito, eu acho, né? Beleza. O que é aquilo lá em cima, velho? Será que é... Ah! É a entrada. É onde a gente entrou no jogo. Caramba. Deixa eu subir lá. Deixa eu subir lá. Deixa eu subir. Eu vou subir lá pra ver o que que tem. O gás vermelho tá ali. Beleza. O catnap fica perseguindo a gente nesse labirinto gigante. Nossa. Cara, é muito grande, velho. Olha só o tamanho disso. Só tem uma lamparina ali no meio. Ah, não. Tem duas. Olha lá. Tem mais uma aqui. Tem mais uma lamparina aqui. Ixi, peraí. Tem uma coisa aqui no meio também, além da lâmpada. O que que é isso? Ah, meu Deus. É um armário. Tem um armário solto aqui no meio do nada. Mais uma lâmpada ali na frente. Né? Acho que eles colocaram tanta lâmpada que acabou sobrando lâmpada aqui, né, velho? E aqui embaixo. Embaixo da fumaça vermelha, cara, tem... Tem uma porta. Não, a porta não. Um pedaço de armário que não foi texturizado, velho. Olha só isso. E aqui é o início... Olha aqui as fotos das crianças. Beleza. A gente entra aqui... Por aqui, ó. A gente entra e depois desce as escadas aqui. Beleza. Mas o que será que tem aqui atrás, velho? Deixa eu ver. Subindo aqui as escadas. Ah, tá. Não tem nada. Aqui não tem nada. Cara, que labirinto grande, velho. Mas eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Deixa eu continuar aqui o jogo. O catnap tá ali, ó. Ó, o catnap tá ali. Eu despausei. Vamos ver o que acontece com ele. Já que ele tá com luz na cara, né, velho? Eu não tirei a luz dele. Eu não tirei a luz dele. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai sumir, né? Eu acho. Uh, ele foi embora andando. Olha só. E desapareceu ainda por cima. Meu Deus, cara. Que jogo doido, brother. Deixa eu ver se eu encontro ele de novo aqui. Não. Não, beleza. Ele tá... Eu acho que ele saiu, eu acho que ele saiu, eu acho que ele saiu. Beleza. Eu acho que aqui já acabou. Eu acho que aqui já é a área do... Peraí, o que é aquilo ali? Peraí. Nossa, que barulheira, cara. Calma aí. Tem alguma coisa lá na frente. Ah, não. Ó o barulho, ó o barulho, ó o barulho. Vocês tão vindo? Ah, aqui já é a área da TV. Eu acho que é a área da TV. Que é a área da TV, mas tá estranho isso aqui. Uh, olha só. Esse lugar aqui dá pra você... Tá tendo um barulho aqui. Vocês tão ouvindo, ó lá. Tem um barulho de algum monstro aqui. Ó lá. Alguma coisa. Tem alguma coisa aqui, cara. Vocês tão escutando? Como se fosse um sopro. Não dá pra ver nada, não dá pra ver. Mas, olha só. Tem mais armários soltos aqui, velho. Tem um monte de armários soltos. Um pedaço de armário solto que provavelmente sobrou, né, cara? É. Nós olhamos tudo aqui, ó. Pra vocês matarem a curiosidade. Mas, não tem nada muito diferente, não. Vamos continuar seguindo aqui. Eu acho que agora deve ser já o... Eu acho que deve ser já o... A parte do Hugwug. Vamos ver se é isso mesmo. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. O catnap passando de novo. O catnap passando de novo. Ele vai passar. Ó. Ele tá passando aqui, cara. Dá pra ver que ele tá passando, mas eu acho que ele vai sumir. Vamos ver. Ele vai passar aqui. Não desapareceu. Ah, desapareceu. Simplesmente desapareceu, cara. Meu Deus, que loucura. Vamos continuar seguindo pra ver se a gente encontrou alguma coisa. Passou. Levante, levante. Vou andar mais um pouco aqui. E chegamos na área do Hugwug, velho. Olha só. Aqui já termina a parte da alucinação do jogo, né? Aqui é a parte do Hugwug. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que o catnap tenha guardado pra gente do Hugwug. Mas eu acho que não. Vocês podem perceber que é uma sala até pequena. Mas que termina aqui mesmo. Olha só. O pesadelo termina aqui mesmo. Tanto que vocês podem perceber que não tem mais nada do outro lado. Caramba. Esse jogo é muito grande. Bem legal, cara. Gostei. Essa é a parte final da perseguição do Hugwug, cara. Vamos destravar a câmera pra ver ele saindo da TV. Vamos ver como é que é isso, velho. Olha só, olha só, olha só, olha só. Vamos ver se o modelo do Hugwug aparece aqui, ó. Por enquanto só aparece o rosto dele bonitinho aqui na TV. Vamos ver se ele vai acabar saindo. A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui nesse canto. Vocês tão vendo, ó. Tamo aqui nesse canto. Vamos ver onde que ele vai sair, cara. Tá saindo, tá saindo, tá saindo. Olha só o Hugwug saindo, velho. Meu Deus, ele é muito grande, cara. Nossa! Ah, nossa, cara. Jump scare. Meu Deus. É, pelo menos vocês conseguiram ver o Hugwug Pesadelo de outro ângulo, né, cara? Muito bom. Nós não acabamos encontrando nenhum esconderijo do Catnap. Nós vimos várias cenas do Catnap passando, cara. Só que ele simplesmente aparece e some no jogo, cara. Mas é uma parte bem legal do jogo. E o Poplay Time 3 tá muito bom, cara. Inclusive eu joguei aqui no canal. Então clica do lado esquerdo e assiste a playlist completa de eu jogando o jogo mesmo. Tomei vários sustos diferentes. Principalmente na professora The Light, que é muito assustadora, cara. Obrigado por você ter assistido. E se inscreve no canal, beleza? Tamo junto!